Pronto, comecei. Rapaz, sabe, eu fiquei até ontem, quase três horas da manhã com o Valtinho conversando. Mas tá bom, ficou pelo passeio pra vir aqui, e aí ele tá dizendo que o padrão tá usado. Mas usado tá, né? Tem que passear. Mas tá bom. Mas aí, faz um áudio e grava aí, como é que eu tô chegando pra você, tô fazendo teste aqui na estação de Caetão, EPX1 Bola Bola 40, operando aí base em qualquer parte do jockey de Itaparica, Vila Velha. Que é positivo. Essa estação aí só funciona quando você chega. Eu não sei o que é. Quando você chega, bota pra funcionar, fica tudo com áudio perfeito, bonito, explosivo, portador e tudo mais. E aí, meu amigo, quando sai daí, somebody love, é chegando, se arrastando com a cueca no chão. Rapaz, isso aqui só funciona com o meu, esse áudio, esse acupador foi meu, os dois, né? Então, isso só funciona com o ex-dono dele. Ele sabe a forma de funcionar e só o ex-dono que sabe controlar, ok? Positivo. Deve ser isso mesmo. Por isso que tem que voltar pra sua mão de novo. Positivo. 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 E aí, como que ele é mais idade, ele não vai saber mexer no DDS. Mas, talvez, eu não passar o v É, mas com o DDS, com o transverte é melhor, porque já tem o modo transverte, a sintonia é certinho, entendeu? Eu penso desse jeito, né? Se a intenção dele é usar 40, 80 metros lá, então o DDS é melhor. Não, rapaz, o cara que mexe com o RIB, com essas coisas, isso aí ele tira de letra. O que ficou? O cabulho não se mexe, pode fazer o que eu tiver no símbolo, eu tirei do automático. Meu automático fica procurando na freque, vai pra freque, vai pra freque, vai pra freque. Aí fica procurando, aqui não, aqui ele já está, já mexe, aí eu vou ter que externe, e a maior é externe, aí não mexe mais em nada, porque ele não vai vir, vai pra freque. Não, só mexe, aí se eu sair vai ter que procurar o carro, mas aí tem que andar ali. Eu vou fazer uma coisa que você faz no seu, eu falo o meu lá. Aí, rapaz, mas é isso aí, velho. Esse é um problema terça copado, é um problema terça, né? O meu ladrão vindo é a mesma coisa, a mesma coisa. Ele fica mudando, velho. Aí o meu ele sai do lugar. É, ele tipo se perde, parece. Mas tá bom, mas tá funcionando perfeito aí no bairro. Vamos ver se vai dar rumo aqui, mas eu acho que vai dar rumo não aqui. Vamos conversar com ele, vê o que ele fala. Eu tô com dois mil na carteira aqui. Quem é que ele sabe, eu tô com dois mil aqui em nota. Em nota, em nota, em nota. Não lembra, ele não quer?